A Secretaria de Assistência Social de Santo André abriu nesta segunda-feira as inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade de 2023. A atividade, que faz parte das comemorações de 25 anos do Centro de Referência do Idoso de Santo André, tem como objetivo promover o envelhecimento saudável e ativo, além de valorizar a elegância dos convidados. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de setembro no Centro de Referência, localizado na Rua Bernardino de Campos, no centro da cidade. O candidato deve ter mais de 60 anos e ser morador de Santo André. Para as inscrições, é necessário apresentar fotografia atual de corpo inteiro, cópia de documento que comprove a idade, certidão de casamento ou carteira nacional de habilitação. O candidato também deve preencher e assinar uma ficha e um termo de responsabilidade que estão disponíveis nos próprios locais de inscrição. A primeira edição ocorreu em 2019 e a segunda em 2022, com participação média de 90 candidatos e público de aproximadamente 800 pessoas.